O vulcão Bardar Bunga na Islândia continua a intensa atividade sísmica. Foram sentidos desde a meia-noite quase 400 sismos, o mais forte com uma magnitude de 4.7 na escala de Richter. A atividade sísmica não para desde domingo, mas terá diminuído nas últimas horas. Toda a área em torno do vulcão foi encerrada e está a ser vigiada pela polícia islandesa. Se acontecer uma erupção, temos de assumir que todo o processo pode desencadear-se rapidamente e o magma sobe para a superfície. O magma também pode entrar num estado de equilíbrio e nada acontece. No caso de entrada em erupção deste vulcão, temem-se cheias, já que icebergs derreteriam, o que faria transbordar os rios. Receia-se ainda que esta eventualidade liberte uma nuvem de cinzas que possa pôr em causa o tráfego aéreo transatlântico e europeu, como aconteceu em 2010.